Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com OneShot e aqui nós iríamos perguntar um pouquinho mais sobre essa cidade, a cidade do refúgio, né? Bom, essa cidade é muito grande, é menor do que parece, tá ficando muito cheia de gente também. Primeiro foram os refugiados dos Barrens, né? Da parte árida. E agora mais o pessoal de Glen também está se movendo para cá também. Está se mudando, né? Aqui é mais seguro, sabe? Bom, não é um paraíso de qualquer modo, mas é mais seguro. Sabe aquela coisa quadrada que a gente viu? Nós estamos tendo isso mais aqui do que em qualquer outro lugar, aparentemente. Ah, eu percebi. Parece que nós temos sorte de afetar somente a infraestrutura da cidade, então os quadradinhos que ficam aparecendo lá, eles estão basicamente quebrando a cidade, porque a gente poderia descer de escada, né? Mas está acontecendo isso aí. O terreno ainda parece que está aguentando. O que é bom, já que não tem muito chão sólido aqui. Ih! Opa! Parece que a gente chegou, então. Legal. Bom, foi bom te conhecer, Nico? Tudo bem. Eu vejo você por aí, carinha. Tem que correr agora. Ele tem que continuar a entregar o fósforo aí de alta energia para os locais, né? Parece que ele estava bem apressado. Acho que nós deveríamos nos apressar também, Renato. As pessoas estão contando com a gente. E a música também ficou um pouquinho mais diferente, né? Vamos encontrar aquela biblioteca. Legal. Bom, então a gente chegou na superfície da cidade, nós temos que encontrar a biblioteca para descobrir um pouco mais também da cidade, né? Fala aí, robô. Bip-bu. Bip-bu. Uma ótima conversação aí com o robôzinho, né? Tá tudo bem? Ah, o Messias. Talvez isso seja um sinal. Diga-me, você acha que pode concentrar o mundo com esse sol, hein? Honestamente, eu não sei. Eu tenho tido algumas mensagens misturadas, né? É porque os computadores que a gente... Os computadores que a gente vê aqui no jogo sempre falam que a gente não vai conseguir resgatar o mundo e todo mundo no mundo aqui deles fala que a gente vai conseguir resgatar o sol, né? É, eu entendo. Mas o que você acha? Bom, eu acho que nós deveríamos escutar o Renan. Depois de tudo, o Renan me ajudou a chegar até aqui. Eu vou ter fé na sua pergunta, então. Por uma resposta, né? Na verdade. O que você diz por isso? Bom, significa qualquer coisa que você queira que significa. Tá bom. O cara tá meio... sei lá o que ele quis dizer aí. Vamos continuar andando por aqui e tentar achar alguma coisa diferente. Uma luz de rua. Aqui é o nosso elevador. Esse negócio parecem casas ou alguma coisa assim, mas eu não posso entrar. Vamos procurar, então, algum local que a gente possa entrar. Ah, continuou pra cima. Peraí, então. Vamos pra cá. Aqui tem um local pra gente entrar. Por que o pessoal tem cabeça de coisa, né? Tem um tem cabeça de relógio, outro cabeça de planta e um cabeça de aquário. Eu ouvi algo sobre como essa coisa de partículas quadradas tirou um maior pedaço do nosso encanamento. Acho que eu deveria tomar vantagem disso. Tomar vantagem da água corrente enquanto eu ainda posso. Porque ele tá desfazendo o encanamento. Então ele não vai poder ter mais peixes, né? Ah, tá bom, então. Ali eu acho que a gente não tinha nada pra fazer. Olha aí. Esse carinha parece eu. Mais ou menos, é um robô com um bonezinho. Notícias da noite, notícias da noite. Você está aqui pra comprar uma cópia. Não? Jornais são pra adultos. Adultos? Sim. O que isso significa? Significa para pessoas que não são crianças. Crianças? Você não é uma criança? Eu sou um robô. Ah, é. É, o robô não tem essa distinção, né? Bom, peraí. Tem duas descidas. Não, tem uma descida aqui e tem essa subida. Vamos na parte de cima primeiro. E aqui ligamos varalzinha. Tem coisas de lixo. Caramba, que susto. O que foi isso? Renan, você viu o que aconteceu? Eu vi, mas eu não sei o que é, não. Minha visão ficou branca por um segundo. A gente viu, tipo, como se fosse um... Parecia um gato com olho amarelo. O único gato com olho amarelo que a gente sabe é ele, né? Então eu vi alguma coisa. Tipo um sonho bem curto. Imagino o que tenha sido aquilo. Eu acho que eu vou voltar. Vamos por aqui, não. Por enquanto. Deve ter alguma coisa muito estranha ali pra cima. Eu já vou ali. Mas eu quero explorar um pouquinho mais da cidade. Talvez tenha mais coisa pra gente ver aqui embaixo. Temos um caminho bem longo pra cá, eu acho. Mas eu achei bem estranho. A visão parecia... Um gato com olho amarelo é ele, né? Mas... Olá, pessoa. A biblioteca está aí acima. Obrigado. Ah, legal. Vamos dar uma outra olhada, então. Ainda não quero ir direto onde a gente tem que ir, né? Aqui a gente não tem nada. Vamos pro lado de cá, então. Fala aí, carinha. Quando o mundo acabar, seria melhor se ele se fosse um instante ou bem devagarzinho ele fosse acabando. Pra ser honesto, eu preferia o primeiro. Pra se acabar num instante, né? Todo mundo, quando acaba alguma coisa, quer que acabe de uma vez só. Eu sei lá. Bom, aqui a gente tem a biblioteca, mas a gente tem outro caminho lá pra baixo. Então, por enquanto, eu não vou entrar lá ainda, não. Mas aquele beco lá, eu... Eu tô com um mau pressentimento, porque eu acho que alguém vai roubar alguma coisa da gente. Porque, sabe? É um local muito estranho, tipo assim... Tá travado por dentro. Legal. Então, a gente só pode ir na biblioteca. Vamos na biblioteca primeiro, pra eu pegar um pouquinho mais de informação. Mas eu tô achando muito estranha aquela parte, tipo um beco sem saída. Aquela visão lá também. E a música estranha. A música aqui na cidade também já tá um pouquinho estranha. Mas... Vamos lá, então. Parece que todo mundo calma aqui, né? Os livros do autor... O autor tá escrito em letra grande, então parece que esse é o nome dele. Cobrem um grande... Um alcance de tópicos, né? Parece que não há nenhum tipo de... Assunto que ele não escreva sobre. Parece um cara da Renascença, não é? Eu acho que sim. Mas ele está se focando... Mas ultimamente ele tem se focado em documentar o mundo. Eles falam que essa cidade é o último bastião da civilização. Bastião não sei se se traduz assim, mas seria o último refúgio da civilização, né? E em breve esses livros serão a única coisa que nós teremos pra nos lembrar do resto do mundo. Os livros estão colocados bem certinho na nossa estante, seria, né? Shelf. Acho que é isso. Uma pilha de livros no chão e eu acho que é a mesma coisa aqui, né? Será que tem algum diferente? Não. Vamos conversar com o pessoal, então. O quê? O quê? Eu nem falei nada? Bom, então para de ficar olhando pra mim. Eu só estava olhando pro seu livro. Sim, você está numa biblioteca e tem livros na biblioteca. Vai falar com o cara que fica conversando no andar de cima. Go bug. Go bug é tipo, vai irritar outra pessoa. Carinha é mais educada, rapaz. O computador está desligado agora. Esse aqui conversa bastante. Ah, olá. Você precisa de direções, né? Precisa de informação. Vamos ver. Essa área aqui é mais para as coisas históricas. A sessão de referência é lá embaixo e... Bom, eu não sei onde que é a sessão de crianças. Onde a sessão de crianças está. Me desculpe. Ah, tudo bem. Eu não estou procurando por livros. Ah, você está aqui procurando pelo autor, então? Ah, não? Ah, que bom. Bom, quer dizer, isso significa que você não será desapontado. Eu estou aqui me voluntariando por meses e eu nunca vi nenhuma vez. Nunca ouvi, né? Ele trabalha junto com o bibliotecário-chefe em publicar. Então, eu acho que ele... Eu achava que ele iria aparecer pelo menos uma vez, de vez em quando. Mas ele não apareceu? Sim, ele parece um pouco recluso. Um pouco tímido, né? O que é bem estranho para um cara que supostamente viaja ao mundo. Talvez seja só com pessoas. Então, o carinha é um pouquinho tímido aí. E a gente não pode ir mais para lá também. Mesma coisa. Tem uma musiquinha legal aqui, né? Foto de algumas pessoas. E desse lado aqui também, né? Algum tipo de placa. Olha os robôzinhos ajudando. Que legal. Olá, pessoa. Oi. Reshelving em progress. Reshelving é recolocando os livros na prateleira, né? Em progresso. Por favor, cuidado com o potencial de livros caindo. Com potenciais livros caindo, né? Eu irei. Legalzinho. Esse computador também está desligado. E aqui não tem mais nada, né? Muito bem, então. Olha só um carinha binóculos. O autor é tão legal. Eu ouvi que ele viaja o mundo inteiro com uma máquina voadora. Ah, a gente precisaria dessa máquina, parece, né? É assim que ele consegue material para os seus livros. Uau! Bom, então a gente tem que achar aqui o autor. E não é esse aqui também, né? O que você está fazendo com esse livro? Não se preocupe, esses são os meus próprios livros que eu escrevi. Eu apenas os tirei das estantes para modificá-los. Eu tenho que tirar algumas sessões. A maioria delas. Ah, por quê? Porque, de outro modo, eles achariam que eu tivesse copiado o autor, eu acho, né? Ele? O autor. Quer dizer, eu não vejo o ponto... Eu não vejo a razão de escrever qualquer outra coisa. O autor vai acabar escrevendo a mesma coisa e todo mundo irá amar isso. Ah, e aí ninguém vai lembrar dos livros que vieram antes dos dele. Está um pouquinho difícil eu traduzir isso aqui, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Ah, bom. Quer dizer, eu não estou odiando ele, né? Não estou com inveja. Eu posso entender o porquê as pessoas ficam doidas por causa das coisas deles. Aquele cara tem muito talento. Mas, sabe, é um pouco chato. Nunca é divertido quando as pessoas te chamam de copião por algo que você escreveu primeiro. É, eu entendo. As pessoas me chamam de gato o tempo todo. Copycat é de imitador ou copião, né? Igual eu traduzi aí livremente. Mas, copycat tem gato no meio. Então, está me chamando de gato o tempo todo. Mesmo que eu seja uma pessoa e gatos são animais de estimação. E mausers e ratos, eu acho. Não entendi essa última palavra. Eu tenho certeza que pessoas não acham... Nossa, eu tenho certeza que as pessoas não acham que eu como ratos. Então, acho que nós estamos no mesmo barco, carinha. Ele está bravo porque ele escreve as coisas sobre algum assunto e o autor copia ele. E depois todo mundo fala que o autor é o primeiro que escreveu, né? Acontece bastante isso aí no YouTube. Vamos lá. Com licença. Ah, você é o Messias. Bem-vindo. Quando eu entrei nessa cidade pela primeira vez, um robô grande me disse para procurar a biblioteca aqui na superfície. Essa é a mesma biblioteca, não é? Afirmativo. Ah, que bom. Bom, agora eu estou aqui e o que a gente faz agora? O robô grande disse que... Apenas disse que teriam algumas pistas aqui. Isso é uma questão para o bibliotecário-chefe, George. Permita-me chamá-la... Ah, é uma bibliotecária, né? Tá ligando. Alô? Ih, será que não vai atender? Tá esperando. Ela não está atendendo. Ah, será que ela não está aqui? Ela está aqui. Deve estar na sala de arquivos, no andar de cima. Quando ela está concentrada em seu trabalho, ela irá ignorar qualquer ligação de telefone. Qualquer ligação, né? Por muitos dias. Nossa. Você pode ir lá e falar com ela em pessoa, então? Saí desse poço, não. Está na minha programação. Sempre tem a programação para trabalhar, né? Então... Nossa, agora minha voz falhou. Então eu posso ir lá sozinho? Mas é claro... A sala de arquivos é acessível através da escadaria atrás de mim. Ah, obrigado. Muito obrigado, né? Entendi. Muito obrigado. Nossa, eu estou... Ah, já falei para vocês. Estou um pouquinho ruim no inglês aí. Mas eu acho que está dando para entender. Outra maquininha de café. Está quase vazia. Todo mundo toma café na biblioteca, né? Entrada não autorizada. Um cartão de biblioteca é requerido para acesso... Hã? O quê? Cartão de biblioteca é requerido para acesso... Eu não tenho cartão de biblioteca. Onde eu posso conseguir um? Essa é uma questão para... Para a biblioteca líder, George. Permita-me chamá-la. Não! Ah, droga. Ele vai ligar de novo. Como é que a gente vai conseguir esse cartão de biblioteca agora? E eu não posso nem sair daqui, ó. Ai, meu... Permita-me avançar o tempo. Ah, peraí. Melhor eu não entrar ali enquanto eu não tiver o cartão, né? Ah... Ela não está atendendo... Eu imaginei. Tem certeza que você não pode apenas me deixar passar? Deixar passar... Deixar você passar sem o cartão de biblioteca é contra a minha programação. O quê? Nem numa emergência? Minha programação não é tão flexível. Eu não fui domesticado. De novo domesticado. Ah... Tá bom, então. A gente não pode passar ali, senão eu vou ter que esperar tudo isso aí de novo. Vamos conversar com esse carinha aqui. Eu estou na minha terceira xícara. Não consigo nem sentir meus membros, né? Meus braços. Mas eu tenho que continuar acordado. Eu tenho que descobrir como esse livro termina. Amaldiçoado seja o autor e seus... Lindos cliffhangers. Cliffhangers é o que eu faço com vocês aí quando eu falo que a gente vai terminar o episódio e continuar no próximo. Então, é aquela pequena pontinha que deixa você curioso para saber o que acontece no próximo episódio, né? Espero que eu esteja falando direito também. Mais um computador desligado. Então, aqui a gente não vai achar mais nada. Porque eu não posso... Deixa eu falar com esse carinha de novo. Ah, blá, blá, blá. Beleza. Ele falou que ele tentou ver a máquina voadora do autor. Porque ele tem um binóculos na cabeça, né? Mas não conseguiu. Muito bem, então. Agora nós só temos uma área para ir. Que é aquele beco sem saída. O que eu não estou muito confortável em ir até lá. Nós temos também a porta travada ali embaixo. E eu acho que eu não tenho mais nenhum outro local para ir, né? Nessa linha do aquário, eu tinha algum outro local para cá? Eu acho que... Não, desculpa aí gastar o tempo de vocês. Mas vamos lá, então. Vamos subir aqui. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos para cá. Lixo. Ah, eu estou meio... Está estranho. Eu estou até arrepiado aqui. Eu não sei. Essa música deixa um ar meio estranho, né? E aquela visão também não está ajudando muito. É um flyer desbotado. O flyer é um posterzinho, né? E não tem nada nele. Isso aqui. Flyer também. Desbotado. Um carneiro. Uma marcação curiosa na parede. Parece um carneiro. E está parecendo um formato de porta também, né? E se a gente utilizar a nossa camisetinha. Caramba! Que da hora! Ele está falando, eu vejo que você tem o uniforme do clube. Você pode entrar. Que da hora! Consegui uma conquista. Está escrito segredo. É o carinha! Que legal! E ainda tem aquele carneiro doido lá. É bom ver você também. Que legal! Nossa! Nessa aqui está escrito Bá. Esse carneiro não reage a mim de qualquer modo. Ao invés disso, a palavra Bá está escrita na sua lã. Esse aí não é um carneiro. Esse aí é um... Nossa! Isso aqui vai ser difícil de explicar para vocês, hein? Mas carneiro em inglês se escreve R-A-M. Significa RAM ou memória RAM. Que a gente tem no computador. Memória RAM significa memória de acesso aleatório. Random Access Memory. E ele falou, essa daí não é um RAM. Não é uma memória RAM. Uma memória de leitura única. Ou ROM. É uma piada tão específica que é difícil explicar. Eu entendo. Você não entende, não. Que legal! Cada um deles faz um soninho diferente, né? Clube secreto dos carneiros. Ué? Cuidado, se você tocar uma SRAM, você está aí para... Você vai tomar um choque. SRAM é um outro tipo de memória. Só que eu não me lembro o que o S significa. Ah! Um choque estático. Um carneiro estático. Não faça Bá para mim. Uma chaleira elétrica. Parece que está fervendo água. Ah, é. Está quase na hora do lanche. Gostaria de ficar por uma xícara de... Ramen. Ramen. Ramen significaria miojo, né? Porque tem... É... Ramen. Eu não sei como falar ela em inglês, mas seria tipo um miojinho. Bom, eu acho que eu vou deixar isso aí para lá. Caramba, que da hora. Vamos falar com ele. Então, nós nos encontramos novamente. Olá. Ei, espera aí. Você não é da vila? Sim, mas os meus carneiros estão... São onipresentes, né? Na vila, na cidade. Mesmo no seu coração. Ok. Bom, galera. Eu acho que eu vou terminar esse episódio aqui num local bem legal, com a musiquinha bem aconchegante. E a gente continua num próximo episódio, certinho? Esse aí vai ser o meu cliffhanger, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixa o gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa um comentário aí embaixo. E a gente se vê num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.